Maurício, boa noite. Como é que vai ser hoje aí? Boa noite. Hoje eu vou estar fazendo alguns drinks para harmonizar com os pratos do aluno. Vou estar fazendo dragão do mar, vou estar fazendo mate arretado e fazendo cachaça morrito. Drinks refrescantes, feito com cajuína, mel de caju, água com gás, bem suave. Venha provar aqui. Estão todos convidados.